Oi, meninos e meninas do canal, sejam bem-vindos ao canal Fernanda Pupo, prazer. Gente, aqui hoje vamos fazer uma receita muito rápida, maravilhosa, que é um cural de milho, milho mesmo, milho verde. Vamos lá cortar o milho verde, fazer uma receitinha maravilhosa. E esse aqui é delicioso, porque é uma receita de cural de milho cremoso, gente, tá? Muito, muito gostoso, e aí peço pra você deixar o like, se inscrever, conhecer o canal, tá? E aí vamos começar o vídeo. Então, vou deixar na descrição duas receitas, tá? Eu vou fazer essa daqui, que eu gosto, que é o cremoso, e vou deixar o tradicional. Vou usar essas quatro espigas de milho, lembrando que é uma das espigas pequenininha lá, tá? Então são três espigas e meia. Vou usar uma lata de leite condensado e vou usar mais ou menos aí meio litro de leite, tá? E a canelinha pra finalizar. Eu vou tirar aqui as espigas, eu vou tirar o milho, né, da espiga aí assim mesmo, ó. Tá vendo com a faca? E aí se você quiser usar o milho verde, você também pode usar. É aí, então vamos lá. Eu vou deixar essa receita e vou deixar a tradicional na descrição do vídeo também. O passo a passo é o mesmo pros dois. Depois que eu tirar todo o milho das espigas, né, das três e meia aí, eu vou bater no liquidificador com meio litro de leite, gente. Porque eu gosto do cural de milho mais cremoso. E aí, na hora que eu levar pro fogo, eu já vou adiantando, né, eu vou falando com vocês. Vou colocar uma xícara de açúcar, mas você pode colocar de uma a duas. Como eu vou colocar o leite condensado, então eu coloco uma xícara de açúcar, tá bom? Olha aqui, ó, o milho foi todo tirado. Tô até tirando aqui um cabelinho do milho, né? Agora eu vou bater no liquidificador, só que eu vou bater bem no liquidificador, gente. Com meio litro de leite, leite integral eu tô usando. Vou bater muito, muito, muito no liquidificador. E depois eu vou peneirar ele. Vou tirar todo o caldo, né? E o caldo que eu vou levar pro fogo com uma lata de leite condensado e uma xícara de açúcar. O açúcar, você pode usar de uma a duas, tá? Só que como eu tô usando leite condensado, eu vou usar somente uma e vou experimentar pra deixar do jeito que eu gosto, do sabor que eu gosto. Então, depois de bater muito bem no liquidificador, você peneira aqui. Se você quiser, eu até coloquei um pouquinho de água no final do fundo aí do copo do liquidificador pra tirar o resíduo, porque é um caldo grosso. Fica bem cremoso, fica bem gostoso, super vale a pena essa receita. Essa aqui é uma receitinha mineira, né? Mas assim, essa daqui é a minha receita com leite condensado que eu gosto. Mas a receita mineira mesmo, tradicional, também vou deixar na descrição do vídeo uma inteira, que são com sete espigas, um litro de leite, tá bom? E duas xícaras de açúcar. Essa é a receita e a canelinha pra finalizar. Vou deixar anotadinho lá, é bem simplesinho, gente. Aí fica a seu critério se você quer pôr o leite condensado ou não. Eu tô colocando um leite condensado pra três espigas e meia e meio litro de leite. Tô fazendo meia receita e tô acrescentando o leite condensado, porque eu gosto que fica bem cremoso, tá? E aí, aí eu vou colocar uma xícara de açúcar e vou experimentar o gosto. Vou deixar mexendo aqui no fogo. Lembrando, gente, que o cural, ele é rápido, tá? Ele engrossa muito rápido, então não deixe de mexer. Porque se não, rapidinho ele engrossa e aí você pode queimar seu cural. Gente, aqui no canal tem uma playlist de culinária mineira. Receitas feitas lá em Minas Gerais, tá? Na cidade dos meus sogros. E aí tem muita receita. Tem cural de milho feito mesmo na roça que meus sogros fizeram, que eles colhem. Eles têm a roça lá, tem tudo lá. Colheram o milho, sabe? Limpou o milho, fizeram tudo bonitinho. Tem o tradicional mineiro mesmo, tá? Que eles fizeram, que ficou uma delícia. Esse aqui eu tô fazendo aqui em São Vicente, né? Ó, tá vendo que engrossa muito, muito rápido? Então, assim, vai mexendo, mexendo, mexendo. Fica de olho, porque ele já dá uma engrossada rápida. E depois que você vê que ele tá descolando do fundo da panela, que nem brigadeiro, ele tá no ponto. Aí depois ele dá uma endurecida quando esfriar. E aí você vai pôr numa travessa de vidro e vai finalizar com canela, gente. Não tem segredo. É delicioso, tá? Ó, olha como ele tá bem lisinho. Eu gosto assim, bem lisinho. Não repara o barulho, gente, que a casa tá em obra. Lá em cima no telhado. Então, aí ó, tá bem lisinho. Tá vendo esse creme? Tá delicioso, gente. Eu gosto muito de fazer com leite condensado. Eu acho que fica perfeito. E aí eu vou deixar as duas receitinhas aí, os ingredientes, na descrição do vídeo. Você fica a critério, se você quer fazer o tradicional ou o cremoso. Dos dois jeitos, fica muito gostoso. E depois dá uma olhadinha na playlist de culinária mineira, que tem muita receita de milho, bolo de milho, coral de milho, pamonha. Tudo, gente, é feito diretamente de Minas Gerais, tá? Pessoal, é muito tradicionalista lá. É muito legal, sabe? Eu fiquei muito tempo lá na roça. Também fiquei na casa da cidade. Então, tem muita receita, tudo de Minas, gente. Biscoito frito, tem de tudo. Então, ó, já ficou no ponto, que é descolando da panela. Colocamos na travessa de vidro. Vamos salpicar a canela. E pronto, gente. Só se servir nessa delícia. Quando ele esfriar, lhe dá mais uma engrossada. E aí fica a seu critério, tá, gente? Só se deliciar com essa maravilha. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço pra deixar o like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!